Mais uma música própria Que vai pra aqueles que Sempre tiveram vontade de mandar o seu patrão Tomar no olho do cu Se envolvem, se envolvem, se jogaram no patrão E chamaram vida na ação Se envolvem, se envolvem, se envolvem A bagulha vem com o lanceiro, uma golejaria Chega e não tentava um pouco e chega e tudo vai passar Começar um dia, noite e meio-dia Querem que estão amassando o pão e querem que eu vou dar Mas eu sei, seu segredo, sei Sei, sei, agora eu te fudeu Mas eu sei, seu segredo, sei Sei, agora eu te fudeu Não adianta ir a hora de levar o pé Pela do tempo, mas eu só quero dizer Não adianta ir a tchau Se não for que alguém te foge, não adianta ir pra jogar Mas sempre assim, eu sei, assim, eu sei Não adianta ir a mais E por mais? Se envolvem jamais E se envolvem jamais Se jogaram no potão E chamaram vida na ação E por mais? E se envolvem jamais É pra morar, me pula, sempre uma colete no dia Eu sei melhor que eu tava prometido e quando vai passar Começar um dia, põe o dia, meio-dia E eles estão amassando o fogo e querem que eu morro Mas eu sei, seu segredo sei, sei, agora eu te mudeu Mas eu sei, seu segredo sei, sei, agora eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, seu segredo sei, seu segredo sei, agora eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, seu segredo sei, agora eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, agora eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, eu te mudeu Eu sei, seu segredo sei, eu te mudeu